A homenagem é um reconhecimento às ações desenvolvidas em prol do bem-estar da sociedade e da preservação ambiental. 83 empresas foram certificadas e dessas, 5 foram premiadas. Na categoria Grande Porte, receberam o troféu a Empresa Termotécnica Limitada de Joinville e a Cooperativa de Transporte de Cargas do Estado de Santa Catarina, Copercarga de Concórdia. Esta é a primeira vez que a cooperativa recebe o prêmio de certificação de responsabilidade social. Além de coroar, de brindar o trabalho que foi feito, motiva ainda mais para que a empresa invista mais, queira mais e faça mais durante os anos vindouros. Então, esse é o papel que fica para a gente agora, de coroar o trabalho e também de uma pré-disposição de fazer ainda mais nos anos que vem pela frente. Entre os empreendimentos de médio porte, foram premiadas a pré-vale pré-moldados de concreto de Ibirama e a Unimed de Brusque. Foi muito importante, como uma forma de reconhecimento de que tudo aquilo que a gente está fazendo, de fato, está valendo a pena, está sendo reconhecido, o nosso próprio balanço que a gente realizou nesse ano. Eu até acredito que esse venha a ser mais um prêmio por todo o trabalho que deu construir o nosso balanço, baseado no GRI e tal. E foi uma forma de estar mostrando para a nossa diretoria também, a coisa dá certo e é valorizada quando a gente faz ela adequadamente. Já na categoria pequeno porte, o reconhecimento foi para a M&M Assessoria Contábil de Florianópolis. Este é o quarto ano que a empresa participa e a segunda vez que recebe o prêmio. Nós acreditamos muito no prêmio, acreditamos na importância da divulgação do balanço social. Então, para nós, por mais que a nossa empresa seja muito pequena, microempresa mesmo, microações, esse reconhecimento público para a gente é muito importante. Essas cinco empresas foram as que conseguiram uma maior pontuação em seus balanços socioambientais. Entre os aspectos observados, está o cuidado com o meio ambiente e a participação dos funcionários nos resultados econômicos. A avaliação dos cases foi feita pela Comissão Mista de Responsabilidade Social, que é formada por várias entidades parceiras. A presidente da comissão, Adelita Adiers, destacou o amadurecimento nos cases apresentados. A gente tratar sobre o tema de responsabilidade social, embora ele já seja recorrente, ele é um tema muito novo no nosso estado. E nós temos o papel de estimular e de, através dos exemplos, das empresas e instituições que hoje foram certificadas e também receberam o troféu, que sirvam de exemplos para que a gente construa um processo cada vez mais maduro, um processo cada vez mais planejado e voltado para o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina. A cerimônia de certificação foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado Juarez Ponticelli presidiu a sessão e destacou a importância do prêmio de responsabilidade social. A oportunidade que a gente tem, através dos nossos veículos de comunicação da casa, através da empresa comercial que dá acompanhamento, através dessas instituições de comunicação, desses veículos de comunicação, a gente consegue mostrar para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo, os bons exemplos, os cases de sucesso de pessoas, de entidades, de empresas que fazem além da sua obrigação, que doam um pouco mais pela causa do outro, pela causa social. Então, acho que é uma forma da Assembleia reconhecer, valorizar, destacar e transformar esses cases em referências para o Brasil e para outras assembleias. No ano passado, a Assembleia de São Paulo veio aqui, copiou o nosso prêmio e está implementando já naquele estado. Obrigado.